Jogos de PS4, Xbox One, Nintendo Switch, com bom preço e procedência é só na Nova Era Games E com o cupom Buda Games você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo de gameplay comentado pra vocês E hoje eu tô aqui com o meu casacão do Leon S. Kennedy justamente porque eu quero fazer um compilado de vazamentos de Resident Evil 4 Remake Vamos trazer diversas informações que talvez vocês ainda não saibam, pois pode ser que vocês ainda não tenham assistido todos os vídeos que eu fiz até o momento E esse é um vídeo que de certa forma eu vou vir atualizando com o tempo, vou vir atualizando conforme venham, surjam novas leaks, novos vazamentos Eu vou falar a respeito aqui sobre data de lançamento no caso, que já é meio que especulado Vou falar sobre jogabilidade, preço, vou falar sobre história, vou falar sobre vazamentos de dentro da Capcom Vou falar sobre tudo que a gente já sabe de Resident Evil 4 Remake até o momento Pois hoje é dia 3 de julho e já tem muita coisa vazada Porém, a gente com certeza ao longo desses meses vamos ter mais coisas ainda Então caso vocês queiram saber disso tudo, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, posto por um minuto e se inscreve E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então bora lá! E bem meus amigos, a Capcom ainda não anunciou qual dia que o Resident Evil 4 Remake será lançado oficialmente Porém, a gente já tem diversas informações que de certa forma Vêm sendo sim corroboradas por algumas pessoas de dentro da Capcom Ou que tiveram algum contato com o game, exato E a informação sobre data, ela veio junto desses outros vazamentos A informação que a gente tem é que esse jogo sairia mais ou menos ali na primeira metade de 2022 E aí tu vira pra mim e fala, pô Cardia, então vai dar merda Porque em 2018 a gente teve o lançamento, em 2019 a gente teve o lançamento de Resident Evil 2 Remake Em 2020 a gente teve o lançamento de Resident Evil 3 Remake Em 2021 a gente vai ter Resident Evil 8 Village Como que em 2022 eles já vão lançar esse game? Bem, a razão desse lançamento tão prévio é que justamente esse game já estaria sendo trabalhado desde 2018 Eles colocaram a mão na massa especificamente somente em 2020 Porém toda aquela parte de pré-produção que é o que mais demora Onde eles conseguem moldar a história, onde eles conseguem realmente fazer algumas alterações Onde eles fazem roteiro, selecionam a equipe, selecionam pessoas que estariam trabalhando no game Isso tudo foi feito desde 2018 E a M2 é a empresa que estaria liderando tudo isso, tá ok? Então a gente teria 4 anos de produção completa de Resident Evil 4 Remake E provavelmente ele seria lançado antes do fim do ano fiscal de 2021 O ano fiscal da Capcom geralmente fecha em torno de março, abril Então a gente estaria falando até março, abril de 2022 Essa seria mais ou menos a data que a gente pode passar pra vocês Segundo o Insider Dusk Golem Jogabilidade Muita gente falou da jogabilidade Como será a jogabilidade de Resident Evil 4 Remake E bem, a gente já sabe claramente que esse game será um game exclusivo da nova geração Xbox Series X e claro PS5 e PC A gente sabe que a jogabilidade vai ser feita na RE Engine Eles estão melhorando a RE Engine A RE Engine atualmente já tem basicamente a versão 1.0, a versão 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Basicamente seria isso Vale lembrar que ela começou lá no Resident Evil 7 Remake E já foi reutilizado no 2 Remake Não, quer dizer, no Resident Evil 7, no 2 Remake, no 3 Remake e até mesmo em Death May Cry E cada vez você pode não gostar até mesmo dos jogos Mas uma coisa que você consegue perceber é que a engine está muito melhor Ela está mais polida, ela está mais bonita, ela está melhorada Isso se nota claramente no próprio Resident Evil 3 Remake Por mais que você não goste da história, você pode perceber que a gameplay em si está muito melhor E agora para o PS5 eles estão investindo ainda mais pesado nessa engine Pois eles podem claramente pesar o game E o que significa isso, pesar o game? Podem fazer o game mais polido Pois os consoles de nova geração tem um software muito melhor Então seria por isso, por isso que esse game também seria exclusivo da próxima geração E até pelo fato que a gente já teria dois anos de geração nesse momento Quando viesse a ser lançado o Resident Evil 4 Remake Preço, preço é algo que tem sido muito discutido e muita gente tem perguntado Qual seria o preço desse jogo? Vale lembrar que o Resident Evil 2 e 3 saíram por volta de 49 dólares 49 dólares No Brasil por cerca de 239, 249 reais Algo assim de acordo com o momento O Resident Evil 4 ele deveria sair nessa faixa também Porém como a gente está falando de jogos do PS5 e do Xbox Series X A gente pode estar falando de jogos de 69 euros Exato Isso seriam os vazamentos que a gente tem a respeito de games da nova geração Porém isso também não é confirmado Isso também não é confirmado Isso aqui é só especulando a respeito dos vazamentos que a gente teve recentes também Sobre valores de jogos do PS5 Equipe que está trabalhando em Resident Evil 4 Remake A gente como eu disse, já citei aqui durante esse vídeo A responsável final pelo game é a M2 Para quem não sabe, a M2 é uma empresa feita, criada pelo Minami O Minami é o CEO, o fodão dessa empresa E o Minami é ex-membro da Platinum Games Ele era parceiro do Mikami E M2, segundo rumores, significa Mikami Minami M2 Mikami, para quem não sabe, é o diretor original de Resident Evil 4 É o criador original de Resident Evil 4 Deu o aval para Resident Evil 4 Remake Inclusive foi chamado para participar do projeto Mas como ele está participando de Ghost Tokyo Ele não teria podido aceitar Porém ele teria trabalhado de certa forma não oficial Dando conselhos, alguns pitacos para que o game fosse melhor criado Inclusive já disse em entrevista recente que é muito a favor desse game E confia na M2 Para quem não sabe, a M2 também trabalhou no Resident Evil 3 Remake Ela foi uma das desenvolvedoras que estavam também no 3 Remake Porém ela não é a criadora oficial do game A gente tem outras empresas, como eu disse Inclusive no Resident Evil 4 Remake a gente tem diversas desenvolvedoras envolvidas A gente tem aí, a galera que trabalhou no 2 Remake, no 3 Remake E também a gente tem a galera que trabalhou até mesmo em Devil May Cry Então a equipe é muito grande A equipe que está trabalhando nesse game é muito grande E isso também justificaria o pouco tempo de produção De pós-produção também desse game Então isso é muito bem bom de se lembrar Para que a galera não fique pensando Ai meu Deus, esse game vai ser um flop porque vai ser cagado Não, a gente já sabe que esse game tem uma equipe muito grande Outra coisa que a gente já sabe também de Resident Evil 4 Remake É a respeito de sua lore A sua lore vai se conectar mais com a lore de Resident Evil 3 e 2 Remake E aí tu fala pra mim, como assim Card? Bem, a iniciativa da Capcom é fazer um jogo um pouco mais coeso Uma série E aí a gente teria os remakes com um universo meio que paralelo aos jogos antigos A ideia da Capcom é unir esses jogos Seja com a sua lore, seja com pequenos easter eggs Como por exemplo o próprio Nemez Que tem o seu N-Alpha Feito, produzido a partir do Las Plagas Eles então estariam tentando Produzir algo mais coeso Onde uma história continuasse a outra Onde pra você entender toda a saga Resident Evil Você precisasse jogar todos os jogos Ao invés de também ter que complementar com livros, HQs Ou então até mesmo alguns conteúdos como filmes que a Capcom lançou ao longo dos anos A mudança na história Exato, a gente sabe que a história de Resident Evil 4 Remake não será igual a história de Resident Evil 4 original A gente joga Resident Evil 4 já fazem 15 anos atualmente O Resident Evil 4 original é de 2005 E é um dos games que praticamente todo fã de Resident Evil já jogou Pelo fato dele ter sido lançado para todas as plataformas Ele foi lançado para PS2, Gamecube, PS3, Xbox 360, Xbox One, PC, Zeebo Zeebo e celular Wii e tudo mais Ele já foi lançado em todas as plataformas praticamente Então é um jogo que tem sim a sua história muito difundida A intenção da Capcom é aumentar essa história Essa história seria maior, essa história seria diferenciada E essa história seria mais chocante para o verdadeiro fã de Resident Evil Essa história, segundo a Capcom, seria uma maneira De eles conseguirem contar os fatos de Resident Evil 4 Muito mais bem explicados Muito mais detalhados E muito mais bem feito Eles iriam aumentar a história, segundo o Dusk Golem Eles não tem a intenção de fazer uma reimaginação Conforme foi o Resident Evil 2 e 3 A história agora seria um remake completo Porém com adição de detalhes Assim como foi com Resident Evil 1 Que eles não conseguiram fazer O que eles queriam fazer lá em 96 Por falta de tecnologia Por falta de dinheiro também talvez Mas quando fizeram Resident Evil 1 Eles tiveram tudo a sua disposição Então em Resident Evil 4 a intenção seria parecida Eles agora teriam a tecnologia e o dinheiro necessário para tal investimento Então eles iriam sim contar uma história muito maior Em relação também, eu já falei da gameplay Eu já falei da jogabilidade Eles deixaram claro também que a gameplay de Resident Evil 4 Será diferente de tudo já visto até agora em Resident Evil Aí tu fala pra mim, como assim, Kaja? Bem, já foi deixado claro que será utilizada a RE Engine uma vez mais Porém o que foi também detalhado por eles É que a gameplay será totalmente diferente do 2 e do 3 remake Onde os personagens de certa forma eram um pouco mais travados Eles agora teriam a intenção de fazer toda aquela maluquice Que eles fizeram com Resident Evil 4 naquela época Onde o Leon conseguia dar chute e tudo mais Só que de uma maneira mais harmônica Uma maneira mais natural Uma maneira mais bonita E claro, tem uma gameplay diferenciada Porque é um jogo que conta com um agente muito mais experiente Do que em Resident Evil 2 Então a intenção da Capcom é Ousar em produzir algo melhor em gameplay Até mesmo que o 2 e o 3 remake E também já foi deixado claro Que esse game, ele também não teria uma gameplay parecida com a de Resident Evil 7 E agora que a gente sabe também de Village Uma gameplay em primeira pessoa Não, esse game terá algo que nunca foi visto em Resident Evil Será totalmente novo, será totalmente diferente E será totalmente memorável e inovador Já deixaram claro também que o reconto de Resident Evil 4 É justamente para que os novos jogadores Que venham jogar esse game Possam se sentir abraçados Isso porque por mais que ele seja o primeiro game A colocar a câmera sobre o ombro A gameplay era datada Eles poderiam ainda conseguir lançar mais um remaster Ainda deixar o jogo mais bonito E deixar o jogo mais belo Mas a gameplay é um grande problema para fãs novos Lembre-se, novos fãs A gente não está dizendo dos jogadores que jogam isso há muito tempo Aqueles que são novos Quando eles têm aquela câmera Onde você precisa usar os dois analógicos para virar o personagem Eles se sentem incomodados Então justamente a intenção é de Que esses fãs que estão conhecendo Resident Evil agora Jogando o 1, o 2 e o 3 remake E vão jogar o 7 e vão jogar o 8 Eles também se sintam abraçados com essa nova experiência Com essa nova gameplay Que seria algo totalmente diferente daquela gameplay tanque Que a gente tinha no Resident Evil 1, 2 e 3 E também, claro, seria totalmente diferente da gameplay que a gente tinha no 4 Uma gameplay ainda mais moderna do que a do 2 e do 3 Onde a gente teria, sim, uma melhoria 2 e 3 remake, que eu digo Que a gente, sim, teve uma melhoria Catastro... Excelente, no caso, né? Catastrofe não Uma melhoria enorme Em relação ao que a gente tinha nos últimos jogos Com câmera em terceira pessoa Mas que também seria muito melhor E muito mais harmônica do que foi com esses dois jogos Tempo de jogo O que foi dito pelo Dusk Golem É que justamente como esse jogo já é feito Em cima de um dos games mais longos da franquia Que é o Resident Evil 4 O próximo game, o Resident Evil 4 Remake Seria o maior game da franquia Exato Eles planejam aumentar muito o game Eles planejam aumentar muito a lore do game Então, eles fariam algo inovador Que justamente tornaria Resident Evil 4 Remake O maior game de todos os tempos da franquia Resident Evil Eu acho que em tempo de game Se a gente for separar campanha ainda mais Com Resident Evil 6, por exemplo O Resident Evil 4, ele já é o maior Juntamente do Resident Evil Code Verônica Eu acho que são os dois maiores Posso estar errado, caso esteja, comentem aí Mas eu acho que esses dois são os maiores E agora a intenção seria clara De fazer ele ainda maior Que ele superaria o próprio 4 original Onde a adição de histórias Seria muito importante A Capcom também parece deixar clara Para aqueles que tem tido acesso ao game Que a gente também teria justamente a explicação Uma nova explicação Para todos aqueles eventos E isso pode ser sim notado Justamente lá em Resident Evil 3 Quando a gente encontra alguns easter eggs Que já falavam do Las Plagas Então talvez, além de toda aquela comoção Para recuperar a filha do presidente A gente também tenha algo relacionado A Umbrella Algo relacionado a Albert Wesker Algo relacionado a todos os eventos Que aconteceram em Raycon City E para terminar A gente vai citar uma fala do Dusk Golem Que ele disse que Não importa o quão tecnicamente competente Graficamente impressionante Ou narrativamente correto Resident Evil 4 Remake seja Ele irá gerar polêmica Isso pelo fato que sim Ele gerará algumas alterações Daquilo que todo mundo conhece Daquilo que todo mundo celebra Em um jogo de 2005 E que foi Game of the Year Naquele momento Então essa seria a razão principal Que irá definir O porquê desse game Gerar polêmica Porque qualquer alteração Na opinião do Dusk Golem Vai terminar nisso Vai terminar em galera Hateando Ou galera Enchendo o saco Ou galera Realmente criticando Então a gente tem que ficar ligado Porque conforme ele disse Quando começar a ser revelado Ele sim Causará uma impressão Grandíssima E para terminar Agora sim Para terminar A gente vai falar Sobre data de revelação O segundo Dusk Golem Esse game será revelado Na E3 de 2021 Onde eles darão Diversos detalhes Uma gameplay E um trailer Onde a gente vai poder Ter muita informação Isso também bate Com diversos lançamentos De Resident Evil Inclusive o próprio Resident Evil 8 Deveria ter sido mostrado Primeiramente na E3 Porém conforme foi cancelada A E3 de 2020 Por causa do Covid-19 Eles tiveram que lançá-lo No evento da Playstation Mostrá-lo Anunciá-lo No evento da Playstation A mesma coisa Para o Resident Evil 4 Remake A intenção da Capcom É de mostrar o game No evento da E3 de 2021 Onde ele seria revelado Mundialmente E depois seria lançado Já em 2022 Muito provavelmente No começo de 2022 Conforme eu disse Pois bateria com o fim Do ano fiscal De Da Capcom No caso né Bom Esses seriam Todos os lançamentos Que a gente tem Até o momento De Resident Evil 4 Praticamente Pode ser que eu tenha Me esquecido de alguma coisa Comente aí Que eu vou ficar muito feliz Em falar a respeito Como eu disse Eu estou muito hypado Com o Resident Evil 4 Remake O Resident Evil 4 É um dos jogos Que eu gosto muito É É um clássico Na minha opinião Ele foi inovador Em muitos sentidos E eu acho que esse remake Será mais inovador Ainda Pois conforme a gente já disse A gameplay Tudo será diferente Dos jogos passados Lançados recentemente Pela Capcom Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece de deixar O seu like Se tu ainda não é inscrito No canal Vou te esperando Que se inscreve E não esquece de clicar No sininho Porque o Youtube Não entrega o vídeo Pra ninguém Então falou da gang Aquele abraço Foi Tchau 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 Tchau